Voltando com as notícias, em Presidente Prudente, o feriado foi de diversão ao ar livre. A cidade da criança foi escolhida de muitas famílias. O feriadão ensolarado contribuiu para curtir o dia ao ar livre. Isso, pra aproveitar um pouquinho, trazer ela pra brincar, sair de casa. Aí a gente trouxe ela aqui. No Parque do Povo, os pais aproveitaram para levar as crianças que se esbaldaram nos brinquedos. Ô Júlia, me diz uma coisa, o que que tá mais gostoso hoje aqui no Parque do Povo? O pula-pula e a piscina de casa. O dia das crianças foi diferente, em Prudente, pelo segundo ano seguido, sem atividades festivas por conta das medidas restritivas da pandemia. Ainda assim, não faltaram atividades. Cada família, a sua maneira. Hoje nós estamos aqui, divertindo o netinho aqui, passar o tempo aqui, porque é o dia das crianças, nós temos que dar apoio a eles, né? Se não, como é que faz? Graças a Deus estamos aqui, essa beleza do Parque do Povo, a gente curtindo. Teve gente que fez o passeio a pé, numa caminhada tranquila. Outros não abriram mão da bicicleta. O bate-bola também não faltou, assim como um bom banho de sol em contato com a natureza. Por falar em natureza, o Parque Ecológico da Cidade da Criança é sempre um capítulo à parte na diversão. Famílias inteiras curtindo os brinquedos e, claro, a garotada querendo mais. Que bonita que você tá aqui que desenharam aí. Uma onça. É? E o que mais você gostou aqui hoje? Dos brinquedos. É? Divertiu bastante? Sim. A visitação, com toda comodidade e segurança, aproximou o pessoal dos animais. O aviário é sempre ponto de encontro da curiosidade. E nesse ambiente, pra lá de agradável, passar o dia foi literalmente aproveitar cada segundo. Tá bom demais, bom demais mesmo. Bom, bom sair de casa, a criançada se diverte, né? É, bastante. Eu tô vendo que você veio de mala e cuia hoje aqui. Tem que comer pra criança se divertir, né? Tem coisa pra dormir, pra ficar em cima da grama, tudo. Água. Vai ser o piquenique mesmo. O piquenique. Tá certo.